Sara meteu bala, mano. Foi isso. Foi isso. Foi a Sara. Então, coisas cruciais foram tiradas de propósito, no caso. Pra gente não descobrir. Mas vamos ver o jantar. Vamos ver qual é que é do jantar. Foi a Sara Nenê. Três assassinatos, um do lado do outro. Então, mas vamos ver se ainda continua na mesma data, né? Qualquer coisa a gente volta depois, então, pra ver. 2002. Foi antes esse aqui. 2002. 2002. É antes. Então, esse apartamento não era ainda. E o que é isso? Item. Frasco de remédio. A polícia encontrou esse frasco no local do crime e está confirmado que a causa da morte foi o conteúdo desse frasco. Ixi. Spazax. Alerta. Pode causar danos hepáticos graves ao tomar mais de 4 mil MG de esparagües em 24 horas. Quantos medicamentos? Spazax. Com álcool. Não tome mais 7 mil miligramas de uma vez. Então, opa. 7 mil. Interrompa o uso e consulte o médico. Se a dor piorar ou durar mais 10 dias, novos sintomas aparecerem, ocorrer hemorragia interna. Pode causar vômito, hemorragia interna e tontura. Então, a pessoa tomou muito disso aqui. Ou juntou isso com outras coisas, né? Ok. Mas aqui quem morava não era, então, a família a Brenda e tal. 7 gramas. 4 mil é muito. Tá. Mais um assassinato aqui dois anos antes. Dois anos antes, né? Tá. Tem evidências. Não abre. Nada abre, gente. É só aqui mesmo que tem todas as informações possíveis. Só nessa sala. Bonezinho. O que é isso, mano? Sujeira, incenho, sei lá, mano. Estranho. Tem uma carteira. Grayson Roney. Roney Grayson. Identidade. Endereço. 402. Queens. Nova York. Altura. 81. Inspira em 2005. Emitido em 2000. É 2002. Você passa isso aqui. Então, é ele. É ele. O Roney. Tá. Ele é advogado. Não, Lewis... Pera. Lewis Hampton. A gente viu isso aqui no primeiro caso sobre a advocacia. Ah, foi... Foi... É... Lewis Hampton pegou o caso pra... Do divórcio, né? Da ordem de restrição. É isso. Foi a mesma advocacia que pegou a ordem de restrição. Ok. Cartão de crédito. Horson. Cliente desde 99. Vale dar até 4 do 4. Roney e... Tá bom. Anota aí o cartão de crédito, gente. É pra vocês usarem. Podem usar. Podem usar. Hospital... Clínica de aborto. Doutora Terry Charlson, diretora. Ok. Clínica de aborto. Loucuras. A cozinha de Celine. Tá. É um restaurante. Estacionamento. Valet. Data. 2002. Tudo 14. 20 e 22. De 6 e 49 a 20 e 20. Pago 15. E vai a 1. Obrigado dirige com segurança. Tá. Mercado Villages. Itens. Caixa de vinho da 20. Caixa de chocolate. Tá bom. Pagamento do cartão. 24 do 4. 24 do 4. Nossa, por que isso aqui tá tanto tempo aqui? 14 do 2. 24 do 4. Nossa, isso aqui ficou dois meses na carteira. Ué, né, mano? Estranho, estranho. Ficou dois meses na carteira. Tá. Temos uma carta aqui. WPi, Hanging Bird, Queens, Caixa Postal, Rony Hazel, West Pike Automóveis. Estamos aqui com o que conosco? West Pike Automóveis. W-P-I. W-P-I. Hanging Bird. Uma bolsa. Dá pra abrir. Batom Rosa Lilás. Sensational Makes. Cozinha de Celine. Fósforos. Aí, ó. Cozinha de Celine de novo. Ah, tá parando de fumar. Adesivo Nico. Sistema transdérmico de nicotia. Vamos prologar de adesivo 24 horas. Passo 1. Se você fuma mais 10 gals por dia, comece com o passo 1. Hum, então a pessoa já tinha um vício ali. Tá. 12 do 4. Especial de aniversário de 50 anos. Associação TV a cabo. 17 do 4. Rony vai para Nova Orleans. 21 do 4. Consultor Doutor Richardson. 23 do 4. Rony volta de viagem da empresa. 24 do 4. Aniversário da Jéssica. Hum. Deixa eu ver um negócio aqui. Nova York mesmo. TV. E carai, peraí que tem livro aqui para a gente pegar. Esse livro mesmo aqui. Dia de Restaurante de Nova York. Irene Fissuri. Refúgios Românticos. Aí, ó. Tem vários aqui. Cozinha de Celine. 3 de Dinheirinho. Francês. Localizado em uma rua histórica, esse restaurante capitaliza a arquitetura rústica para proporcionar aos seus clientes um refúgio para a agitação do centro de Nova York. As mesas são decoradas com rendas e velas artísticas. A comida servida provém da França. Os vinhos são dignos de uma adega de colecionador e o clima é embalado pelas canções de amor de maior sucesso de todo mundo. Em média, 60 dólares. Endereço. Beleza. E tem vários outros restaurantes aqui. Ok. Muito texto. E, ó. Jessica Grayson. Tá. Margaret Willard. Mandou isso aqui. Querida Jessica, faz um mês que você veio me visitar. Lembra que conversamos? Acho que é hora de acabar tudo com ele. Você já suportou por muito tempo e precisa seguir em frente. Mamãe. Ixi. Terminar tudo com ele. Eita. Echa, echa. Echa, echa. Receita de ensopado de carne. É só uma receita de ensopado de carne mesmo. É gigantesca. Echa, echa. Lista de convidados. Victor, James, Carol. Lembrete. Meu primo não pode beber nada com álcool. Servei outro tipo de bebida pra ele. James é canhoto. Oh, anota isso aí, mano. James é canhoto. Então, fez aqui uma... Vinho da 20. Da 20. Para aqueles que são novos na hora de beber. Seguam essas dicas úteis. É difícil segurar a taça de vinho pela haste. Mas antes de segurá-la como se fosse uma alça. A taça de vinho não é uma xícara. Para encher a taça de vinho, não enche até a borda. Uma taça de vinho cheia tem um terço de enchimento. É assim que a etiqueta manda. Com essas dicas sobre vinho, logo mais você estará se exibindo para a alta sociedade. Que negócio de pôsco. Meu Deus do céu. Algarfo. Mano. A porra, velho. A porra, tá caralho. Aça. E, ó, boquinha, batom, estava bebendo vinho, isso aqui é sujo, não veio, aqui também, ó. Nossa senhora, é vinho, então é vinho, gente, tudo aqui é vinho, relaxa, relaxa, fez um macarrãozão, brabo. Bom, falta aqui coisas, né? A mamãe te ama, feliz aniversário, minha filha. Feliz aniversário para a mulher mais linda do mundo. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Jéssica, obrigado por todo o apoio enquanto eu estava nos Alcoólatras Anônimos, é isso, né, Alcoólicos. Rony é um homem de sorte por ter você, espero que você tenha um ótimo ano, Victor. É o aniversário dela que rolou isso. Presentinhos, rolou um jantar aí para as pessoas aqui, ó. Victor, James, Carol. Victor, James e um deles nem veio, pelo visto. Victor, James e uma delas, uma dessas pessoas não veio. Vamos ver aqui. A conta foi travada. Rony, digita o acesso, a sua conta é acessível, não pode, não é possível acessar. Ixi, não dá para entrar na conta. Era o notebook do Rony. É pelo visto... Não, comeram, comeram sim, ó. Dá para ver o prato raspado. Quem comeu o quê? Ó, esse aqui é o que não bebe, ó. Os três estavam bebendo vinho. Suquinho. Suquinho. Esse é ausente ainda? Não, não. Esse aqui é o quarto andar. Não lavaram a louça. Bom, é isso. Vamos ver o que aconteceu aqui. Frasco de remédio. Tem um frasco de remédio. A pessoa morreu por conta do conteúdo desse frasco. Deu uma hemorragia. Misturou com álcool. Ela. Quem morreu foi a Jéssica. Envenenamento. Não, não pode misturar com álcool. Espera aí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Ela misturou com álcool. Espera aí. Vamos ver as perguntas. Quantas pessoas moram nesse apartamento? Quem é o primo, prima de Jéssica? Quem se sentou na cadeira quatro? Quem foi morto? Quem é o assassino, assassina? Bom. A pessoa. Alguém colocou na taça dela. Não foi ela que tomou. Ela não estava tomando isso. E aí. Morreu. Eu acho que é ela por conta dessa. Do batom. Mas pode ser que seja outra pessoa que veio aqui que estava usando batom também. Mas aí começa a ficar muito difícil, né? Eu não sei. Uma assassinato foi cometida, eu acho. Ah, morri. Será que está de bruxo? Não, ó. O garfo. Estava na esquerda. Ou não. Mas aí fica... Não sei, mano. Todos os garfos... Estão na esquerda. Esse aqui seria na direita? Esse aqui seria na direita? É, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. James, então é o que não está aqui. James é canhoto. Ah, tá. O meu primo não pode beber nada com álcool. O primo está no 1. Então, quem é o primo da Jessica? É a pessoa que está no 1 aqui. E o James, que é canhoto, está aqui. Mas ele não veio, pelo visto. Vitor, James e Carol. Ah... Não, não faz muito sentido. Mas pode ser. Isso aqui sujo, é vinho? Pode ser, mas é meio estranho. Mas pode ser um batom também. Um outro tipo de batom, sei lá. Por que eu não estava comendo coisa vermelha? Não é o molho desse aqui. Estava comendo aquele. É, o Victor estava no Alcoólicos Anonymous. Amonios. Meu primo. É o Victor. Boa, boa, boa. E o Victor é o 1. Aham, aham. Então... Quem é Victor? É Victor ou Victor? Victor. Anonymous. Tá. Tem água nessa taça, não é vinho? É água? Certeza? Não parece água, não, mano. Essa taça aqui não parece água, não. Só está no restinho. Pode ser qualquer outro vinho, gente. Tem outros aqui. Água suja. Jesus passou por aqui. Champanhe. É, pode ser champanhe também. Não, mas eu acho que aqui pode ser que seja a Carol. É isso, Carol. Carol. Então, a Carol estava aqui. James, Victor. Aí, quem estava no 2? É o... O Roni. E a Jéssica estava aqui. Por conta do rosa lilóis. Resistente a água. Não deixa marca nem mancha. Hum. Hum. Então não. Calma. Calma. Calma, meu amigo, velho. Calma aí. Está faltando a tradução mesmo disso aqui? Do ensopado de carne? Mas aí, isso aqui é muito importante? Coloca em the wine. Coloca no vinho. Porque o ensopado de carne ali, pelo visto, vai vinho. Mas não que fique alcoólico, né? Guardanapo sem mancha. Esse aqui, o 2. O 2 é sem mancha nenhuma. E o 3 não parece nem ter guardanapo. Eu acho. O 2... É, então. O 3 nem usa. O 2, então. Então calma. Pode ser que então inverteu. Inverteu a situação aqui. Será que... Por que a mãe mandou isso aqui? Faz um mês desde que você veio me visitar. Lembra o que a gente falou? Eu acho que é hora de acabar as coisas com ele. Você já aguentou muito. E precisa... É... Avançar na sua vida. Será que ele é um cuzãozaço? Será que ela ficou grávida? Ele não queria ter o filho. Ficou putaço com ela. Ficou putaço-saurozaço com ela. E era muito abusivo. E aí queria que ela abortasse. Aí... E isso já vem de um tempo, né? Não é de agora. Porque, né? Não é do nada que a pessoa fica assim. Já tem várias coisas. Ela... No aniversário dela... Decidiu... Fazer alguma coisa pra ele. Matar ele, de alguma forma? Não sei. É a primeira coisa que eu pensei. Ela bolsa de quem? Então, né, mano? Agora, sabendo que tem a Carol aqui também... Não é... Pode não ser dela. Mas, ó... A cozinha de Celine. A cozinha de Celine... Mas... A pessoa pode ter ido lá também, né? A cozinha de Celine é onde... Ele foi. Ele foi. No dia... 14 do 2. Ficou lá duas horinhas. É isso? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Traição? Então. Mas eu precisaria saber... Será que... Pode ser... Hum... Vamos ver aqui. 14. 14 não tem nada. Foi um domingo. Rony vai para Nova Orleans. Dia 17. Consulta com o Dr. Quem é o Dr.? Deixa eu ver se o Dr. tem aqui. É, ó... Charleston. Charleston. É esse aqui mesmo. Consulta sobre o aborto mesmo. Rony volta da viagem da empresa. Então, do 17 ao 23. Ele está viajando. E aí, hoje. Hoje é aniversário. Então, hoje é dia 24 mesmo. Que é o dia que a gente está aqui. Ele viajou. 17 a 23. 17 a 23. Isso aqui é 24. Ele comprou para hoje, para o aniversário dela, o vinho e chocolate. 17 a 23. Isso aqui é 14. 18 a 24. Porque a moça que mora na casa deixaria a bolsa no cabideiro com itens de dia a dia. Ué, acontece. Não? Você deixar um batom dentro da bolsa, você sai todo dia ou você tira a bolsa? Eu não sei. Aí eu pergunto para vocês. Você tiraria o batom de dentro toda vez? 18 a 23. Como assim? Normal, é então. Porque você pode deixar a sua bolsa aqui na frente com coisas que você usa. Que dá, dá. Mas será que isso? Porque senão, isso aqui pode ser de qualquer pessoa mesmo. É complicado, é complicado você tentar deduzir isso. Se a gente for no mais fácil, no mais simples, na primeira resposta, sim, essa bolsa é da Carol. Então, por não deixar mancha, na verdade, então, a Carol está aqui. E o batom, quem morreu aqui, seria a Jéssica mesmo. Não sei. Tem alguém que fuma entre elas? Não parece ter nada sobre fumar aqui. Mas, ó, todo o apoio enquanto eu estava no Alcoólicos Anônimos, Alcoólatras. Mãe te ama, feliz aniversário da minha filha. Aqui só tem um monte de... Nossa, mano, é muito solto mesmo. Mas o que leva a crer que ela envenenou ele, na real, né, que a Jéssica morreu, é o Ronnie que morreu envenenado pela Jéssica, é essa carta. A carta que a mãe, a Margaret, enviou pra Jéssica, falando que, ah, já é hora de se acabar coisas com ele aí, porque tá ruim, né. E justamente deve ter sido por causa do aborto. Não tem nem como não ter sido isso, mano. Não faz sentido não ser por conta do aborto. Isso leva a gente a crer que é uma relação bem abusiva. Tem marca de batom na taça. Tem marca de batom na taça. Isso que complica, mano. E aí não é ele. Não, mas essa taça... É, a taça caiu aqui e já tava dando hemorragia na pessoa. Quem sentou na cadeira número 4? Que é aqui. Quantas pessoas moram nesse apartamento? Duas. Eu acho que duas mesmo. Dá pra ver outras páginas do calendário? Ah, dá mesmo. Pô, verdade. Olha só, eu não sabia, eu não tinha visto. Não tinha visto. Boa, boa, obrigado. Fevereiro de 2002. 6 de fevereiro. Consulta médica, 5 e meia. 11 e 2, a 17 e 2, viagem para Los Angeles. 15 e 2, aniversário da mamãe. Foi quando ela foi conversar com ela, provavelmente. 24 e 2, festa de aniversário de Eli, 4 horas. 27 e 2, dia de folga de Rony. Março. 4, visita de Victor, 11 e meia. 9, show começa 5 e meia. 13, brunch com Victor. 18, jantar com Gabi. 22, ligação para Jared. 28, ligar para o banco. E aí, aqui tem isso. Ah. Se tá grávida, não pode beber vinho. Pessoa que matou não tava bebendo. Se tá grávida, não bebe vinho, né? Acho que não pode ingerir álcool ou nada. Bom, lembrando também que a gente tem isso aqui, né? Polícia encontrou o frasco. Foi confirmado que a causa da morte foi o conteúdo do frasco. Então, alguém que tava bebendo... Misturou o remédio. Vamos ver aqui, ó. De novo. Não pode tomar com outros medicamentos, nem com álcool. É, e colocou muito no vinho. É com álcool, né? Isso dá pra saber desde o início. Alguém envenenou a pessoa. E aí, teve hemorragia interna e morreu. A possibilidade da Carol ter sido assassinada pela Jéssica quando descobriu que a Carol e o Rony se encontravam no restaurante. Ela não queria terminar, mas sabia que tava traindo ela. Ela tava com adesivo de nicotina. Ela queria parar de fumar. Não, mas aí que tá. Você sabe que a bolsa é da Carol? A gente teria que realmente deduzir que a bolsa é da Carol, né? Isso que é foda. Esse é o problema. Número 5 nem tocou nada, não fez nada. A pessoa não veio. O lixo tem coisa? Não. Tem esse garfo aqui, só pra mostrar e tal. Porra. A bolsa tem que ser da Carol, porque ela foi no restaurante com ele e queria parar de fumar porque tava grávida. Pera, então você tá falando que... Ah, agora você abriu meus olhos pra outra possibilidade, realmente. Disso tudo? Não, mas aí como que... Por que que você faria uma... Uma consulta com o doutor Richardson? Se a Carol que tá grávida e tem coisa de aborto e tal... E a Carol é convidada. Ela nem mora aqui. Não faz sentido, não faz sentido isso aí. Mas o doutor não é da clínica de aborto. Então, é um nome parecido. Terry Charleston. Então não é o aborto? É o outro doutor. Sei lá, né? É um negócio que eu fico pensando comigo mesmo o tempo todo. Dá pra você complicar tudo muito infinitamente. E cada vez um passo mais complicado. Colocaram só pra confundir, com certeza. Mas eu acho que pode ser que seja outro doutor mesmo. Não deixaria anotado aqui... A consulta... Porque aqui, ó... Consulta com o doutor. E aí ali tá o nome do doutor, dessa vez. A data que ele foi no restaurante? Não, o restaurante foi agora. Fui dia 14 do 2. E no 14 do 2 é só um domingo. É um domingo. Mas será que, então, ela descobriu a traição, falou com a mãe... E a mãe falou, ah, termina com ele. Para com isso. Para tudo. Isso abriu? Ai, caralho. Agora faz todo sentido, mano. É do 2. É aqui que é do 4. Porra, agora faz mais sentido ainda. 14 do 2. Era a viagem... Para Los... Ué, mas o que que ele tá... É... O que que ele tá? O que que ele tá em Nova York, mano? Ixi, é isso mesmo, então. Então agora, agora beleza. Eu tava só... Eu não vi a data de forma certa. Isso aqui em Nova York. Ah, então é isso. Confirmamos, então. Ele tá tendo um negócio... Iiii... Ele que viajou? Não. Tá na bolsa dele. É ela que viajou. Ela que viajou porque era justamente, ó... Aniversário da mãe, porque a mãe, dá pra ver aqui, ela mora em Los Angeles. Ela viajou pra Los Angeles, passou uma semana pra passar o aniversário da mãe com ela, né? E aí conversou com a mãe sobre, eu acho que ele tá me traindo. E aí a mãe falou, ó, termina com ele, então. É isso que ela foi lembrar aqui, ó. É a hora... Você aguentou por muito tempo. É a hora que você largar isso aí. E aí... Ah... E aí, né? Justamente durante essa viagem que ela já achava que... Que, né? Achava... Que tava sendo traída. Foi traída mais uma vez, né, mano? Foi traída mais uma vez. Mas aí... Carol assassina? Então, mas aí que tá por quê? Não, Carol não pode ter morrido. Porque a Carol... A Carol tem justamente o batom que é resistente à água e não deixa a marca nem mancha. E... Bom... Tem marca e mancha aqui, né? Não tá falando nada sobre... A Jéssica tá grávida. Nenhum lugar. Mas a bolsa da Carol, então. É isso que eu tô falando. Não é a Carol que vai ter morrido aqui. A Jéssica que morreu, né? Não sei. É isso que a gente tá vendo. Justamente. É essa parte. Você entendeu o jogo? Você entendeu? Você entendeu agora? A gente não sabe. A gente tá descobrindo. É isso, é isso. É isso, é isso. A Carol matou a Jéssica pra ter o carinha. Será que a Carol tava descobrindo alguma coisa assim, sabe? Tipo, a Carol tá descobrindo o que ela descobriu? Que a Jéssica descobriu alguma coisa? Porque a pessoa já veio. Já veio. Com esse frasquinho. Ou a pessoa já tem aqui na casa, né, mano? Dá pra ver o PC? Não, tá bloqueado. A conta foi bloqueada. Muito mancada, mano. Muito mancada. Não pode entrar. A Jéssica pode ter tentado entrar aqui no PC do Rony. Pra ver se ele tava conversando com a Carol. Eu acho que a Carol matou mais por ciúmes. Porque o cara queria fazer ela abortar. Então ela pensou, ah, vamos matar ela mesmo. Pra ele ficar comigo. A Carol tava grávida. Tava tentando... Entendi. Tava tentando fazer ela abortar. Pra não descobrir nada e tudo mais. Tava muito complicada a situação. Bom, qualquer pessoa que tenha morrido. O Jéssica ou o Karol... Creio que o 4 seria, então, o Rony. Porque é justamente ele que faria o alarde todo a maior possível. Tanto faz qualquer uma das duas que morresse. Né? É o que eu penso. Que parece ter acontecido aqui. O cara queria abortar. Porém, o fato dela querer parar de fumar revela que ela queria continuar com o nenê. Porque ela tava grávida. Por isso que ela tava tentando parar de fumar. E usando o negócio de nicotina. Faz sentido, mano. Faz sentido. Faz sentido. Mas aí... Ele não mataria... É. Tanto é que foi uma delas que morreu aqui. Por conta do batom na taça. A taça é cheia porque ela não pode beber. Uhum. É a Jéssica morta mesmo. Pra ver se... O Rony aceita ela. Né? O Karol tá grávida. Ela tentou botar a Jéssica. Mas deu errado. E se voltou contra ela? Por que se voltou contra ela? Aonde se voltou? O quê? Aonde tem esse plot final? Eu acho, então. Cadeira 4 é o Rony. Por conta de... Qualquer uma das duas que morresse... Eu acho que ele arrastaria. Ele se preocupou, assim. Ele... Né? Foi pra trás com a cadeira aqui. Não sei. É o que parece, né? E tava mais perto. É o que faria sentido também. É o que faria sentido. A pessoa que tá na ponta... Ser aniversariante. Certo? Não sei. Não que faz sentido, mas... Tem uma... Um padrão... Meio que acontece com isso. Quem é aniversariante? Fica na ponta. Hum. E aí o Rony ficaria aqui do lado. Ou do outro. Obviamente. Mas aqui tomou... Tomou o vinho. E não foi a Karol, porque ela tava grávida. Então quem foi morto? Jéssica. Quem foi assassino? Karol. Bom, é isso que a gente tem por enquanto. O um ali é um copo. Não taça. Então não tomou nada alcoólico. Ah não, mas o um aqui era por causa disso aqui, ó. Meu primo não pode beber nada com álcool. Então é o Vitor. O Vitor tava aqui no um. Que é o primo. Então eu acho que faz sentido esse ponto. Todo esse caso é difícil. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Karol assassina. Karol matou. Eu acho que dá pra gente finalizar e enviar esse aqui. E vamos ver. Vamos ver. Olha de cima a taça 4. É transparente, não? Não. Não é não, ó. Parece que é transparente, mas não é não. É vinho mesmo. É que o reflexo, né gente? Isso aqui é um reflexo de um jogo. É um reflexo. Isso aqui chama reflexo. De um jogo aonde foi projetado. Isso aqui seria o reflexo do teto. Alguma coisa assim. Só que a única coisa é que foi bebido mesmo. É bugzinho, bugzinho, bugzinho. Ou é outro vinho. Não afeta muito, sim. Vamos ver. Vamos enviar. Mas quem mora no apartamento mesmo são duas pessoas. Que é o Rony Jéssica, o primo Vitor, que tinha bebido, não tava bebendo, não tava sentado ali. Sentou na cadeira 4, foi o Rony, que tava do lado da aniversariante. Quem foi muito foi a Jéssica, assassina e a Karol, bem na frente. Vamos ver, né mano? Vamos enviar. E é isso. Boa. É isso mesmo. Boa demais, boa demais. A única coisa mesmo é o do primeiro caso, que a gente ainda não sabe direito, justamente porque tinha uma terceira pessoa na casa. Tinha. Só que a gente não sabe quem ainda. Não sabemos quem ainda. Você sabe sim, eu não sei, senão eu teria colocado. Mas, aí o que tá, enquanto tava nesse caso, eu pensei, será que no primeiro caso, a Babá também tava lá? Ela ficou lá mais um tempo? Eu vou ver de novo. Vamos terminar, vamos terminar isso aqui. E a irmã? Não, mas a irmã era só, era só caso precise de alguma coisa, liga pra irmã porque ela tá trabalhando, entendeu? Mas então, pode ser a irmã... A irmã tava aqui? Porque, ó, agora faz mais sentido isso aqui, ó. Tem duas coisas sendo comidas aqui. Então, tinha duas pessoas aqui na sala. Livro didático de Kobe para auxiliares de enfermagem. A mamãe e a mãe estavam curtindo, comendo morango, sei lá. Então, eu acho que tinham duas pessoas aqui na sala, então. Na real. E aí, uma veio brigar, que provavelmente era... Eu não sei quem. E a outra foi aqui no cofre, que aí provavelmente é a mãe, por saber o código. O cara também tava aí, que morreu, supostamente. Então, eu preciso colocar que o Clyde também tava aqui, durante a invasão? Durante a invasão, o próprio Clyde tava lá dentro. Não, eu acho que é quem tava dentro. Quem tava dentro já. E aí, aconteceu a invasão. E não faz sentido, né, mano? Não faz sentido essa resposta? Se for isso, não faz sentido. Desculpa. Porque é quem tava dentro, enquanto tava invadindo. Não. Porque se você colocar que ele tava lá dentro, aí ele invadiu, ele tava lá, ele apontou. Não faz sentido. Não faz sentido. Ainda acho que é o namorado secreto. Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque aí... Pode ser que seja, mas eu acho que não. Pode ser a irmã? Pode. Mas eu não tenho... Eu não tenho mais nenhuma... Nenhum pontinho de saber que a irmã tá aqui. Qual que é o ponto de saber que a irmã estava aqui, enquanto isso tava acontecendo? Porque a irmã, a única coisa que fala aqui pra ela é... Ah, se precisar de mim, pode contar comigo aí. Sei lá. E aí colocou ela aqui. A babá é a única pessoa que fica um pouco mais pé no chão de estar aqui ainda. Mesmo que seja às 11 da noite. Pode ser a Greta, porque a Brenda foi buscar. Não, mas a Greta tá viajando. A Greta tá viajando, gente. Ela tá aqui, ó. Até 21. Até 21 ela tá no acampamento. Aqui é 16. Mas, bom... Até agora, a Brenda realmente tava aqui, sim. Não, mas hoje é dia 16, gente. Hoje é dia 16. Não é esse risco todo, não. Aniversário da Sarah é dia 22. Esse risco... É... Esse risco... Amarelo... É... É aqui, ó. Quanto tempo ela vai estar no acampamento? Não é hoje o dia 22, não. Hoje é dia 16, nesse aqui. Dia 16, dia 16. Então, não. Ninguém veio visitar, porque não é aniversário dela ainda. É 16, só. E... Quem tava aqui? Quem estava aqui? Qual das babás tava presente? Eu acho que é a babá que entregou aqui. A... A Lilian Choi. Eu acho que foi essa Lilian Choi. Ó, porque quem... Era a Stacey, que era a babá antes. Mas, ó. Infelizmente, eu não poderia ajudá-la esse mês, pois estarei fora da cidade durante a maior parte do julho. No entanto, tem um amigo... Uma amiga... Que pode... Que eu acho que seria perfeito pro trabalho. Ela tem um bom histórico e posso dar a minha palavra quanto... A sua competência. O número dela é... Blá, 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 blá. Que é a... A Choi ali. Lilian Choi. Pode ser que ela estava aqui também. Mas quem foi morto... Pera, tá ao contrário, né? Na verdade. É isso, é isso. Quem foi morto foi o Clyde mesmo. Porque quando tava... Quando a gente desceu que... Que ficou um, né? Quem foi morto é o Clyde. É... Então o assassino não foi a Brenda. Foi essa terceira pessoa. Essa terceira pessoa. Quem matou não foi a mãe. Não. Será que a gente tem que fazer uma pura dedução da possibilidade de alguém estar aí? Mesmo que não tenha evidência de tal? Então, é o que eu falei. Tem muitas coisas que deixam óbvias que foram retiradas do caso. Pra gente ter que ligar mais pontos. Pra chegar nessa resposta. Porque o caso em si tinha muito mais item. Que entregava claramente quem era quem. Mas eles tiram essas coisas, entendeu? Mas a gente sabe que tem duas pessoas... Uma pessoa a mais aqui por causa dessas comidas mesmo. Ó. Tem um chocolatinho aqui. Isso aqui mostra que tinha duas pessoas aqui. Se não... Tipo, obviamente uma pessoa só podia estar comendo as duas coisas. Claro que sim. Mas a gente tá resolvendo um caso aqui. Então as coisas não estão por acaso. Elas são construídas pra entregar respostas pra gente. Eu acho que isso aqui são duas pessoas diferentes aqui. A evidência... É as coisas... Sim. Casos reais? Não. O caso é feito com muito mais coisa. Mas aí eles vão tirando até o máximo possível. Pra ainda conseguir chegar na resposta. A babá matar seria estranho. A babá matar seria estranho. Você acha que a irmã dela tava aqui? Mas aí, aonde que mostra que a Lore estaria aqui no dia 16? Lores. Dia 15, ó. Não havia mais... Pessoalmente eu falei isso que acabou. Eu não quero nem... Cadê ou não? Por mim, ele que apodrece lá dentro. Então ele fugiu da cadeia. Será que ela... Porque isso aqui foi mandado ontem. Ah, não. Não foi ontem, não. Faz um mês. Faz um mês. Não foi ontem, não. Dia 15 do 6. Não é 15 do 7. E a chamada do telefone? É porque são coisas muito... Ó. As chamadas de telefone... São coisas muito... Muito antes, tá ligado? A chamada mais recente é 212-555-0129. Vamos ver isso aí. 555-0129. 555-0129 nem tem aqui. Vamos ver se tem aqui. Aqui, ó. É a irmã mesmo. A irmã foi chamada aqui. Será que a babá... Essa babá não pôde vir? Será que essa... Lori... Não, não é Lori. Essa Lilian Shoi não pôde vir hoje? Não, mas isso aqui foi... Eu recebi a chamada, né? Foi uma chamada que eu não... Não é que foi eu liguei. Eu recebi essa chamada. É, ó. Às 10 da manhã ela ligou. 10 da manhã ela ligou. A Lilian Shoi ligou às 10 da manhã. Aí, 706... 706... É, 706 a gente não tem aqui, não. Tem algum telefone aqui, será? Qual que é o telefone 706 no meio? Porque recebeu uma ligação aqui. Não que seja importante, né? Mas, ó. Recebeu essa ligação... 646706. Isso aparece... Não ligou a polícia. O telefone ainda tá na tela e não aparece como chamada. Não, tava escrito aqui, ó. Digite o número do telefone desejado e pressione OK. Ou use o receptor pra ligar. Então, não sei. E é uma ligação muito tarde. Foi a última coisa que foi ligado. Mas foi pra isso, né? A polícia foi isso aqui, gente. A polícia foi por conta disso aqui. Não é tão... Então, não ligou. A pessoa que discou o número da polícia no telefone não ligou. Porque senão entraria no Discord. No Discord, ó. Histórico. A pessoa discou, mas não apertou ligar. É, não muda muita coisa não, mano. Não muda muita coisa não. Pode ser realmente que essa ligação que recebeu foi... Ó, eu fiquei sabendo que o cara fugiu da polícia. Ou sei lá. Eu vou aí pra ficar com você. Sabe? Alguma coisa assim. E aí, realmente, é a Lori. Que tava aqui a mais. E foi ela que matou. Não sei como. Não sei. Qual foi a arma do crime? A pistola que tava aqui. Mas a pistola que tá aqui solta é a do Clyde. Acho que é a Lori que tava já. Que o horário da babá já tinha passado. É, a da babá já tinha passado. A Lori ligou mais cedo. Pode ser que tava passando um dia aqui. Pode ser que tava passando um dia. Porque é sexta-feira à noite. Vamos curtir... E tava passando a noite com a irmã. Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Veio ver a sobrinha. É, faz sentido. Faz sentido isso. Vamos ver. É um negócio meio brute force. Meio ruim ficar testando um monte de coisa até acertar. Mas faz sentido a ligação toda. Vamos ver. 2 de 4 de novo. 2 de 4 de novo. Não é ela. Será que é, então, a babá? Mano, eu não sei, eu não sei mesmo. É um negócio meio tentativo e erro, é o que eu falei. É meio chato fazer dessa forma, mas eu não sei aonde tá essa informação. Isso se for essas coisas, né? Porque se eu tirar isso aqui, Brenda e Sarah, vamos ver o negócio. 2 de 4, é, são essas duas coisas que a gente tem certo mesmo. Só pra confirmar mesmo. Então, são as pessoas de dentro. Será que... A Sarah é pra tá aqui. É difícil ela não tá aqui. Até parou na frente do berço. É. Então, realmente, Brenda. Sarah. É a babá? É a babá eletrônica. Eu acho que é em cima da mesa, em cima da sala. E as pessoas estão comendo. Parece que o bebê não tava próximo. Talvez ele tivesse em outro cômodo. Mas não acho que mude algo. Não, mas é exatamente isso. Você já sabe. É isso, ó. O bebê tava aqui, a outra babá eletrônica tava aqui. Ele tava aqui, o bebê. Ele entrou, veio ver o bebê e entrou aqui. Só que aí, a gente não sabe quem é a outra pessoa que tava aqui. Que pegou a arma. Ou uma entregou a arma pra outra, não sei. E matou. Acho que bugou o nome do assassino. Por isso, apagou depois. Não, mas tava 2 de 4 também. O que eu tinha colocado antes era Brenda aqui. Aí, fez 2 de 4. Aí, você coloca o Lori aqui e Lori aqui embaixo? Também. Não, não, não dá, não. Tava sempre 2 de 4, sim. Eu acho, então, que, mano, a única pessoa que falta é a babá. Será que tem uma outra pessoa? Sarah. É, eu acho que o Mr. Burns. O Mr. Burns entrou aqui e matou. Tem o Clyde. Mano, se for o Clyde aqui também... Não, mas não faz sentido. Não é o Clyde, mano. O Clyde tá durante a invasão... Porque ele invadiu a porta... Não faz sentido. É meio imbecil, se for, mano. Mas aí, teria que ter mais uma pessoa. Porque tem alguém aqui na sala. Eu não vou colocar o Clyde ainda, não, mano. Esse aqui é muito idiota. Eu vou colocar, então, a babá. Vamos lá. Vamos lá. Que negócio... Lilian. Lilian. E Lilian. Deixa eu ver o negócio. Quem ligou? 2... 4-9-1. 4-9-1. Ninguém que tá aqui. Não tem os telefones. 4-2-4. Lawyer. Stanley Colt. Vamos ver. Nunca acharemos quem matou e quem era a terceira pessoa, mano. Eu não sei. Eu não sei. Ah, eu peguei errado. Eu não sei. Eu não sei mesmo, mano. Gente, já fez. Mano, que bugou. Não bugou, não, gente. Não bugou, não bugou. A gente não tá achando essa terceira pessoa. Que pode entregar aqui na comemoração. Mas eu acho difícil. Eu acho difícil entregar na comemoração. Quem é a terceira pessoa aqui. Mas pode ser. Pode ser que a terceira pessoa que tava aqui era a pessoa do 403. E aí ela vai aparecer depois. É uma coisa que a gente não tem informação aqui. E é uma pessoa que tava aqui no 403 e veio passar a noite aqui. E era alguém que, sei lá, convivia aqui também. Tem algum no diário da menina? Não. Bom, eu acho que eu vou parar por hoje. A gente continua na próxima mesmo. Chega. A gente tenta mais coisas aí. E a gente consegue depois. A gente faz o último cenário também pra ver se tem alguma coisa a ver. Senão a gente volta e vê mais documento. Boa, boa, boa. Eu vou rir muito se for o Clyde Durante. Não, mas aí a gente... Falta uma pessoa de qualquer forma. Mesmo se for o Clyde Durante, faltaria mais um nome. Então tem mais alguém ali, entendeu? Mesmo se tiver o Clyde. Então tanto faz essa parte. Eu vou rir muito se for o Clyde Durante. Eu vou rir muito se for o Clyde Durante.